Então é a parte mais pesada na máquina é a trilha, né? E essa parte ficou mais suave, funciona melhor. A cabine melhorou muito. O conforto, a posição de dirigir a máquina, de operar, dá para ter a mesma confiança. Eu já tenho a TCD no início, no ano 94, e acredito que a gente pode confiar nela.